E nada melhor do que começar esse nosso programa Fiseforma com a doutora Luciana aqui do meu lado pra já falar sobre celulite. É, né? O tempo tá esquentando, você tá percebendo, já tem aí convites. Já fui, Luciana, pra uma festa na piscina que foi ótima semana passada. Todo mundo mostrando corpíteo e quem não tá em forma passa vergonha, né? Primeiro então pra você explicar pra gente o que é celulite e quais os graus da celulite. Compara aí com as frutas, que eu adoro essa comparação pra ficar bem claro na nossa cabeça. Olha, Lilia, existem quatro graus de celulite e três tipos diferentes. A gente costuma dizer que o primeiro grau é aquele que não te incomoda, você nem presta atenção, porque você vai ter apenas uma retenção de líquido, você começa a inchar. Então, como esse inchaço não tem bolinhas e não te incomoda, você passa batido, você deixa, acaba não tratando. E aí acontece que a celulite evolui pra um grau dois, por isso, desta comparação com esta laranja, né? Que os nódulos começam a aparecer, gente, quando a gente cruza a perna, quando você senta, né? E aí você vai virar de lado pra conversar, a coxa aperta, você vê os nódulos. Ou somente quando você aperta a coxa que você vai observar. Como quando você fica de pé tá tudo bem? Então pra que sentar, não é mesmo? Aí, você não trata, a celulite vai evoluir, ela evolui pro grau três, que é essa mexerica, esses nódulos mais acentuados, né? Você já começa a observar as ondulações e esses nódulos mais ativos, e que mesmo estando de pé agora, ela não vai estar mais camuflada, ela fica aparente. Não precisa mais de você apertar pra ver os nódulos. É nesse estágio que as pessoas começam a se preocupar, no grau três, que a pessoa fica com aquele aspecto de casca de laranja em toda a coxa, tem as retrações, e acaba, às vezes, em alguns casos, não tratando, né? Ela evolui pra um grau quatro, que é um grau mais severo, que é realmente um verdadeiro abacaxi, porque ela tem comprometimento venoso, arterial, esses nódulos comprimem as terminações nervosas, os vasos, tem rompimento de vasos, ela leva a uma falta de circulação no local. Pode causar dor, doutor? Causa dor. Muitas das vezes, a pessoa não consegue ficar muito tempo sentada em uma mesma posição, ou deitada de lado, por exemplo, numa mesma posição. Vai caminhar, sente aquele formigamento na pele. Por isso, mais um bom motivo aí pra gente fazer logo o nosso tratamento. Mas a boa notícia é que não importa esse grau, não importa se eu estou no um ou se eu estou no quatro, eu tenho esperança, existe tratamento pro meu caso. Olha, Lili, existe sim, você consegue, gente, através de um sistema de tratamento, de associação de técnicas, reduzir em até 80% o seu grau de celulite. Isso é muito importante pras pessoas que apresentam graus elevados, como grau três, grau quatro, você consegue realmente minimizar consideravelmente. E aí você consegue realmente usar um shortinho curto, uma mini saia, uma calça branca, uma calça de tecido mais leve, sem se preocupar. Viva a liberdade! Obrigada, doutora. Olha só, adoro dar boa notícia a você, né? Fotos de antes e depois aí na tela, tudo cliente, fisioforma, fotos reais. Mas melhor ainda é ouvir dessas pessoas a satisfação, né? Eu estou adorando os resultados. As meninas aqui são muito legais. É legal, elas atendem a gente muito bem, com carinho, é muito bom. Agora basta você ter uma iniciativa, você querer se cuidar, porque você merece, hein? Olha, só ligar em Ribeirão Preto no 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 16, 3361-3827, Franca 16, 3721-6865, E Araraquara tem também, pode anotar aí, olha, 1633-979627.